Fala galera, beleza? Como é que você tá? Seguinte, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de PES 2021 Mobile E cara, eu tava pensando aqui, se tem uma coisa que não dá pra você fugir ou correr no PES 2021 Mobile é Match Day Pelo menos se você quiser ter a chance de contratar Icon Moments ou jogadores de pontos em futebol, você tem que jogar o Match Day Coloca todos os jogadores de um único time e vai pro online, tentar zerar o evento no menor período possível Tipo, se desse pra zerar em uma, acho que a galera fazia isso Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje Vem comigo porque hoje eu vou te mostrar o time em que eu zero o Match Day Sim, eu tenho um time só pra zerar o Match Day e eu vou te mostrar ele agora Vem comigo Já está no time e essa é minha equipe Cara, se eu posso falar uma coisa? Meu time tá bem legal Pelo menos no Match Day, onde a galera vem sempre pra jogo Cara, o time tá excelente Mano, muito bom mesmo Tô gostando Tô jogando Cara, consigo zerar em duas partidas o Match Day Consegui fazer aí mais de 3 mil pontos Então, se você somar duas partidas vitórias Dá pra você zerar em duas partidas Fácil, fácil, ainda sobra ponto Mas é isso Vamos voltar porque, cara Eu quero testar esse time no online normal Porque eu nunca joguei com ele no online normal Sempre eu jogo pra zerar o Match Day Depois disso, acabou Eu paro com ele E só jogo na próxima semana Aqui temos um adversário querendo desafiar minha equipe O cara tem um nome todo estranho, filho 1.514 pontos Vamos ver Caramba, a gente veio sem goleiro Sem lateral e sem zagueiro Que beleza A demonstração do time é essa, filho Chegou a hora O time do nosso adversário tá aqui Joga com o time Ataque Icon Legend Destaque O time do cara é legal, filho Vamos ver se nosso goleiro e nossa lateral aqui segura É isso, garotinho Só que, ó Romário Lionel Messi Cara, o ataque E assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo A batida E esse é o monstro Nossa Mano, como assim? Essa bola não entrou Essa bola não entrou Sério? Obrigado Meu amigo Cara, nem acredito, filho Se você me contasse Eu não ia acreditar Aqui, ó Aqui, ó Romário E o goleiro pegou É finalização Messi É agora, garotinho Coloca na cabeça do Romário Escantei outra vez? Escantei outra vez Não Vou colocar na cabeça do Romário, não É Messi Como assim, cara? Olha só 1 metro e... 30 de altura Olha essa comemoração A melhor R10 e... Messi Essa é a melhor Aqui, ó Mano, resume tudo Resume tudo Opa Sai tocando Aqui, ó Nossa, ó Tu tá cansado Então tu não tem... Cara Só dá o toque rapidão Beleza R10 Aqui, ó Messi Aqui, ó Nossa J-Pong Olha, esse ataque do moleque é muito rápido, filho Não vai dar de pegar, cara Não vai dar de pegar toda vez Pra fora? Como assim, cara? Beleza Olha só Ronaldinho e Garcucho Ronaldinho Não foi falta Nossa Fora? Aqui? Bora time Beleza Porque a gente tá errando muito aqui, ó Na defesa Principalmente Na defesa Beleza, garotinho É isso Pra cima O busquete não é rápido, né? É esse que é o problema Beleza Teles tag Esse moleque bota uma pressão danada, filho Na moral Moleque Sabe do rolê Ó, colocar lá no meio Beleza Passou por dentro, filho Passou literalmente por dentro Beleza Aqui, ó Deixa eu daqui É isso 1x0 no primeiro tempo A gente tá levando aquela pressão Só que, por enquanto Estamos escapando Nossa Marquei bem Quer dizer Eu marquei no lugar que o cara ia Dar o passe Beleza Aqui, ó Sai tocando Não recuo o passe não, cara Não recuo não Aqui Ninguém apareceu pra ajudar Aí fica difícil, né? Tipo, é o coletivo Ronaldinho Boa Abriu o jogo pela ponta Nossa, o passe foi horrível Ela ficou um bom tempo tentando encontrar algum espaço Mas acabou perdendo a bola Recebeu a bola Faltou o quê? Faltou tudo Beleza, garotinho Nunca falei isso, Milton Leite Mas desta vez Eu acompanho o relator Ah Vai lá Boa Vamos Isso Eu vou colocar o Ronaldinho De MLG Colocar o Deco De meia atacante Assim E o Cruyff De segunda atacante Vamos ver se Dá um gás no time Vai Aqui, ó R10 Aqui, ó Beleza Cruyff Nossa Aqui, ó Tira Quer dizer Quer dizer Tira o quê, filho? Só chuta Marquinhos O jogo não acabou ainda A defesa tem que estar mais ligada E aí, último minuto Último minuto Acabou É isso 1x0 Seguinte A gente não pode ser injusto Tem que bater palmas pro adversário O cara joga muito Negócio que a gente soube controlar o jogo, cara E as oportunidades que a gente teve, a gente fez Quer dizer Quase todas Mas, cara O cara joga muito Moleque joga demais, filho Mais um cara desafiando o nosso time Esse tem 1288 pontos R10 Mais 10 Nome criativo, cara É isso Ó Só, cara Ó, brincadeira, hein, Marreco Temos zagueiro cansado É isso O time do nosso adversário tá aqui Defensivo Cadê o R10? Tá ali R10 O time do moleque é bom, cara Legend barra aí com onde? Beleza Ó, Cristiano Ronaldo com Com esse uniforme do Manchester Cara, ficou louco, hein Namora Ficou top Aqui, ó Romário Impedido, não Impedido Eu tô aqui e já sabia, cara Ficou lá atrás, não Mas é isso Tudo aqui, ó Opa Opa É isso Para hoje Lembrando que, cara A gente tem um goleiro Que tá cansadão Aqui, ó Beleza Nossa Que papelão, Mário Que papel, viu E a gente tá errando passe Para danar Logo, nossos jogadores Estão ficando Meio que Opa Beleza O que vai acontecer aqui Vai acontecer que o Piqué Abriu espaço Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque Dá certinho Dá certo o quê? Contra-ataque, né Beleza Cara, ganhou mais uma chance Mais um escanteio Nossa Acabou se desviar rápido Aí é total Beleza Temos um jogo Temos um jogo Aqui, ó Romário Temos um jogo, hein, Romário Temos um jogo Vamos fazer a mesma comoração Em respeito a ele Vamos puxar aqui Para o meio do campo Ah, não Aqui, ó For Beleza Nossa Ainda bem que foi lateral Não foi escanteio Acabou o primeiro tempo Acabou esse sufoco A gente tá levando pressão Outra vez 1 a 1 Agora é o negócio Vamos segurar aqui, ó Vamos tentar segurar o máximo Olha Ele vai colocar aqui Colocou Eu marquei mais ou menos Bem meia boca Beleza Pega essa bola Pega essa bola Porque a gente não tá Pra gente Pega essa bola Negócio é Tocar Aqui, ó Opa Beleza É isso Toque, toque, toque Vamos puxar aqui, ó Pro meio campo Fazer a mesma comoração Que ele Mas o cara vai puxar ele E derrubar Quer ver? De Jong Deu uma ali De meio atacante Deu o passe Show de bola E aí, R10 Opa Não, Araújo Como é que tu bota Como é que tu bota O pezinho na bola E faz uma caca dessa, mano Oh E aí? Falta Cavadinha Ah Mano, se eu tenho o R10 Eu vou mandar no gol, filho Defesa de bola Aqui, ó Opa Tira daqui Piquet Bola nossa, hein Opa Isso A gente já tirou do que errar Que é um Um negócio Aí Preciso dar gás Nesse time, filho E é agora Ó, o R10 já tá cansadão Então, Deco Vem pra cá Preciso de outro jogador No caso Vai vir pra cá Cruyff Segundo atacante É isso, filhão Vamos pra cima Tão jogando bem Tão pressionando Jogando pra frente Jogando pelos lados Arriscando Tão se esforçando Legal Mas perderam mais um gol, né Milton Cruyff Bum É isso Puxa aqui, ó Meio campo outra vez A gente quer bola, filho A gente quer bola Aqui, ó Então, fácil Boa Escampei Já vi esse fio, né Vi errar Sempre ele Vi errar Sempre o de errar Opa Piquezão da massa É isso Tira daqui, ó Coloca pra frente E se fosse No match day A gente tinha acabado De zerar Os dois eventos Resumindo Se a gente tivesse No match day Tinha zerado os eventos Cara, olha só Moleque Também estou de qualquer jeito, cara Não dá muito pra contar Cinco defesas Jogando do goleiro O importante É que com o time do Barcelona Deixa eu mostrar pra você, ó Todo full A gente conseguiu fazer Duas vitórias seguidas Igual é no match day Se você faz Duas vitórias seguidas Com um time igual a esse Filho Você já zerou E aí Sem moedas My Club É garantida É isso Vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado E fala aqui nos comentários Se você também tem um time É isso Valeu Fui E aí E aí